Aipim, macaxeira, mandioca, não importa o nome que você use aí na sua região. O fato é que a raiz também vem evoluindo com tecnologia e se transformando em uma importante fonte de diversificação de culturas. O perfil do produtor normalmente ele é pequeno, médio produtor. É um produtor que precisa diversificar sua propriedade e principalmente se utilizando da mão de obra familiar. Quer dizer, não precisa de uma área grande para começar? Bom, áreas de mandioca o agricultor pode começar por um alqueire, dois alqueires, cinco alqueires. E nós temos produtores hoje na região de 30, 40, 50, 60 alqueires de mandioca. Independe, independe. Nós recomendamos principalmente ao pequeno produtor por ser uma cultura de fácil manejo, fácil condução e principalmente para obtenção de renda na sua propriedade. Ela gera renda durante todo o ano. E nós, dentro das unidades industriais, recebemos mandioca de janeiro a novembro. Então, ele tem essa segurança de cultivar a cultura, ter essa cultura e a garantia de entrega da produção durante todo o ano. Para o produtor de milho, de soja, ele pode inserir o cultivo de mandioca como diversificação, mas também para a recuperação de solo, né? Como é que funciona isso? São as duas coisas. Ele tem a cultura da mandioca como objeto de rotação de culturas, para melhorar a sua condição de solo, né? Principalmente em recuperação, em situação de doenças de solo. E ele vai melhorar o rendimento da produtividade na soja. Isso é uma situação. E a outra situação que nós pregamos também, e que deve o produtor, como um todo, plantar mandioca, é na sua diversificação de renda. O produtor que planta mandioca, ele tem uma segurança a mais dentro da sua propriedade. Como nós passamos por algumas situações de clima, alguma diversidade climática, em qualquer situação, se o produtor tem mandioca, ele tem uma segunda ou terceira fonte de renda. A gente vê muitas tecnologias no milho, na soja, no arroz. Na mandioca, essas cultivares já vêm com tecnologia também? Como é que está esse cenário? Nós temos diversas variedades. Nós temos hoje condições de proporcionar ao produtor uma variedade adequada à sua realidade. Nós temos toda a tecnologia de cultivo. Hoje, o que um pouco mais está deficitário é o processo de colheita da cultura da mandioca. Ela é semi-mecanizada, então dificulta um pouco mais. Mas nada que o agricultor não tenha segurança de plantar a mandioca, obter uma boa e excelente rentabilidade e a garantia de industrialização, que é o recebimento da sua produção.